Olá, olá a você! Seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues e chegou a hora de falar novamente sobre Star Wars Episódio 9, A Ascensão Skywalker, só que dessa vez com spoilers. Pois é, eu já fiz a crítica do filme, tá aqui o link pra você e na descrição do vídeo. E eu falei lá o que me desagradou no filme, enfim. Então vamos falar um pouco sobre esses elementos que me desagradaram, mas não tem como falar sem spoiler, né gente? Então se você não assistiu o filme ainda, vai ver lá a minha crítica, assiste o filme e depois volta aqui pra ver esse vídeo, beleza? Ou é por sua conta em risco, né? Então se você gostar do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, compartilha e se inscreve no canal. Bom gente, como eu disse na minha crítica, Star Wars Episódio 9 foi um filme frustrante pra mim, né? Porque eu achei um filme covarde, que renegou tudo que havia sido construído no filme anterior, nos episódios do episódio 8, dos outros no Jedi. Então vamos lá. Primeiro, não tinha necessidade de trazer de volta o Palpatine, né? Numa tentativa de tentar interligar todos os filmes, todas as três trilogias, né? E mostrar ali que o Palpatine tava por trás de tudo, desde o início, né? Acabou que me deu certo. Ficou uma coisa forçada, né? Porque ele só vem aparecer agora, no terceiro filme, e a gente não tinha tido nenhuma pista disso em nenhum dos outros filmes, né? Dessa nova trilogia. Então ficou algo forçado. E é algo que é colocado no filme sem muita explicação. A gente entende muito bem como é que foi esse retorno dele. Como o Rian Johnson matou o Snoke nos últimos Jedi, né? Então aqui eles criaram, colocaram aí o Palpatine de volta pra ter esse grande vilão, né? Quando, na verdade, eles deviam ter seguido o que foi colocado no filme anterior, né? Que o Kylo Ren, né? Se tornou de vez o grande vilão dessa nova trilogia. Então aqui era o momento dele ser grande vilão, fodão, né? E acabou que não é isso que acontece, né? Quem assistiu o filme sabe. Até porque o momento do conflito, da dualidade do personagem, já tinha sido resolvido em Os Últimos Jedi, né? Ele já tinha ali decidido, quando ele matou o Snoke, foi quando ele decidiu de vez o que ele queria ser. E essa questão do Palpatine, ela também serviu, na verdade, pra eles modificarem o que o Rian Johnson tinha colocado no filme anterior sobre a origem da Rey. Que todo mundo queria que a Rey tivesse uma origem, né? Com o sangue Jedi, tivesse uma origem mais nobre, né? E o Rian Johnson colocou lá no filme anterior que não. Ela é filha de pessoas comuns, né? Ela é uma ninguém, digamos assim, né? O que acabava entrando em sintonia com a questão que o Rian Johnson traz no filme anterior sobre a força, né? Que é algo que eu gostei muito. De que a força não pertence somente ao Jedi. Ela é uma força, é algo que é universal, pertence a todos. Fazer com que uma pessoa qualquer, né? Que não tem nenhuma linhagem especial, se torne uma Jedi. É algo muito foda, sabe? Que renderia muita coisa interessante. Se o episódio 9 tivesse a coragem de desenvolver esses elementos. Mas não, colocaram o Palpatine lá pra dizer que a Rey, na verdade, ela tinha sangue Sith. Ela é uma Palpatine. Ela é neta do Palpatine, né? Nossa, quando eu vi isso no cinema, olha... Sério que vocês vão me jogar isso? Então é um filme que desconjunta toda a trilogia. Porque o normal de uma trilogia é você ter a introdução dos elementos no primeiro filme. No segundo, você desenvolver esses elementos. E no terceiro, você concluir aquilo que já tinha sido colocado. Aqui não. Aqui o filme, ao invés de concluir o que tinha sido colocado antes, ele nega o que tinha sido feito. E insere outros elementos, né? Começa uma nova trama, né? E tenta resolver tudo isso num filme de duas horas e não dá certo. E o roteiro também tem uns furos e umas coisinhas que ele tenta fazer umas surpresinhas, mas que acaba não dando certo. Por exemplo, a falsa morte do Chewie, né? O Chewbacca. Que a gente acha que a nave explodiu com ele dentro e depois ele aparece e a gente não entende como é que ele sobreviveu ali. Ah, ele devia estar em outro veículo. Mas não tinha outro veículo ali, né? É só pra dar aquela pegadinha no espectador, só pra brincar com a gente. Olha aí, né? E vemos aí o personagem do Paul, né? Que acabou sendo mostrado como o novo Han Solo, né? Até contrabandista ele se mostrou ser. E o filme quer tanto jogar de lado o filme anterior, né? Que ele, inclusive, zomba dos últimos Jedi na cena em que o Luke aparece, né? Quando a Rey vai lá na ilha do templo Jedi e queima tudo lá, ela vai jogar o sabre, né? E o espírito do Luke aparece e pega, né? O que eu também não entendo porque é um espírito. Mas enfim. Aí ele diz, né? O sabre de um Jedi tem que ser tratado com mais respeito, né? Remetendo a cena lá do último Jedi, quando ela entrega o sabre pra ele e ele pega e joga, né? Nem isso os fãs entenderam, né? Porque o personagem não agiu daquele jeito, porque o filme está sendo desrespeitoso com o Jedi e com o sabre, né? Não entenderam o momento, o estado emocional, o estado de espírito do personagem naquele contexto. Mas enfim, né? Eu não vou desenhar aqui pelas pessoas. Nessa tentativa de agradar todo mundo, o filme acaba falhando, porque ele acaba falhando com a sua narrativa, falhando em completar de forma coesa a trilogia, né? E tem coisas boas ali, né? Tem cenas legais. A cena no final lá da luta da Rey com o Palpatine ali e que ela teletransporta o sabre, né? Pra o Kylo Ren, né? É um momento bem legal. A luta dos dois nas ruínas das Cenas da Morte também, bem bacana. Mas são cenas e coisas que, quando a gente lembra de todo o contexto decepcionante, né? De escolhas erradas, perdem o impacto. Mas o mais grave disso tudo é que o J.J. Abrams e os produtores foram tão covardes que até mesmo agradar os fãs preconceituosos, eles agradaram. Porque a personagem da Kelly Marie Tran, que é a Rose, né? Que no filme anterior havia sido uma personagem de destaque. A atriz, a Kelly Marie Tran, sofreu bullying nas redes sociais, sofreu preconceito, xenofobia, né? Por parte de muitos fãs chiitas. E o que os caras fazem aqui? Ao invés de desenvolverem a personagem, né? De não ligarem pra esses preconceitos? Não! Eles se importaram com esses preconceitos dos fãs. A personagem mal aparece. Ao fazer com que a personagem mal apareça no filme, eles estão demonstrando que estão muito mais preocupados em não desagradar ninguém. E isso é muita covardia. É interessante que os melhores filmes da franquia, pelo menos pra mim, que são O Império Contra-Ataca e Os Últimos Jedi, são os dois filmes mais ousados da franquia. São aqueles que ousaram trazer coisas novas, expandir o universo, expandir os conceitos. Mas parece que não é isso que os fãs querem, né? porque é a imagem mesmo. E é isso, galera. Esses foram os meus comentários com spoilers sobre Star Wars Episódio 9 Ascensão Skywalker. E aí, você? Concorda comigo? Coloca aí nos comentários qual é a sua opinião. Vamos bater um papo bacana, beleza? Um grande abraço. E até a próxima com mais Síndrome de Movimento.